Olha aí meus amigos, bom dia, olha aí, descarregando, fazendo o transbordo né, olha aí, olha o pessoal dando um trampo danado aí, vai viajar nesse barco, vai viajar aqui embaixo. Segundo o que eles passaram aqui meu, esse frango vai viajar 18 horas sobre o rio Madeira, olha aí, vai tudo aqui embaixo, sem refrigeração, olha aí, olha aí, vai tudo aqui ó, aí eles vão depois, fecha a tampa aqui, e vai viajar aqui até Manicoré, segundo eles vai dar 18 horas de, 18 horas de rio aí, de rio abaixo aí, olha aí, Olha aí, e madeira, valeu, E aí